E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Quando a gente decide correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo, eu faço a bola correr, enquanto cê acha que é o Tio Rê, mano, tá se perdendo. Fiquei a bola, o bagulho vai ser diferente, cê acha que é bom, porque largou na frente, de virada é bem agotoso, pega minha mente. Tá correto, rapaz, 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 meu mano tá ligado, tu tá de marola, joio tá do pique diva, vem pra ver, se eu começo a correr, eu corro, acho que é a bola. Não é agulhador, não é agulhador, não é ano que se calou, e se tu for zagueiro, compra um carro, que pra lhe ver, se for retrovisor. Não retrovisor, porque isso é para a nossa cara feia, que é mais quadrento do que 100% do seu dente, que nunca e tal, então não mostra. Todo presente já não mostra, se eu vou ter teu ataque, eu quero receber a resposta. É o da sua no frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô moscando, nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado, Fique iniciado agora, cê foi almejado, cala a boca. Cala a boca, cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho, você sabe que mano, eu te traçalho, se não tivesse me talhando a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. Cala a boca, eu tenho argumento, novidade, a cara do John é pra dentro, se eu mano não é rima, continua, sabe que faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar o fulho. Catarina! Eu vou botar no mesmo assunto porque o papo é só no jogo, já que é para agredir, a chutar, ele é a bola, aceiteu o seu pouco, pude a sua cara pra fora. Comenta aqui, comenta aqui, comenta aqui, comenta aqui. Tem, tem, tem. E mais de três, dois, um. Mas só que você não é nem uma de junho. Pega a visão aqui certinho com o junto. Você colocou minha cara pra fora. O seu azar foi que meu talento saiu junto. Então vai buscar lá fora. Porque o meu tá aqui dentro, eu tô mostrando ele agora. Se você achou, não, pegue a nota. Porque se eu invada, vai mudar o erro, João Boa noite, Matalha da aldeia Boa noite, deixa pra depois Agora é a hora que você quer nós dois Sem mal batidinho, eu estou bem inteira Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Já tem medo, é assim que vai ficar Ficou dozei, agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Percuta nos agudos e a revolta da viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó, cê recusa o boa noite, agora sofre o arrepio Bom dia prazo, cê tá bem depois desse desafio É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado Cê recusa o boa noite, noite é boa, cê amassado Enquanto, na moral meu mano tá bacana Infelizmente o Lucão me leva a casa na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E aí, prado, bom dia, cê curteu minha nova folhinha Ó, cê na boca, mas é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio E faz que eu tô tranquilo, calmo, já te feri Me conta você, como é que tá na UTI Ó, cê na UTI, cê Ó, cê no Rio de Janeiro Mas antes de eu ir embora lá fora Eu tenho 99 punchline pra matar esse MC Ó, cê no Rio de Janeiro Já tá ligado que esse é o round Quando vai voltar lá para o seu playground Meu, o melhor de grau só porque eu tenho o vouch Tudo bem meu mano, mas você já tá ligado que suas imagens é muito feia O apolo já vem chegando com a cima Mas o underground vai te esconder o E é o MC que incendeia Você achou que você é bom? Mas você não ganhou na batalha da aldeia Você tem 99 punchline pra distribuir Porque hoje eu tô virado no meio a meia Só que na verdade você vira o pé de breque Mato com orgulho, depois eu acorde com a luz Que nem a terra do trap 2777 O que é que eu vou acabar com a vida? O problema se eu sou o capitão do meu time Até porque o Brasil depende do Neymar E pra complicar isso aí não me define Então tá ligado que agora a plateia vai te deixar na voz Ai meu irmão, você tá deixando brecha Avisa que esse ano eu trago hexa pra nós Você vai perder Já falei que eu tô capitão Mas eu não sou o capitão nascimento Eu tô entretenimento, tô cumprindo minha função Você é MC que é minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando à vontade Não pela minha foto nem minha lota Porque eu bato minha verdade Pai, é melhor você não confundir as palavras Você tá ligado que eu me toca o terror Você não é o Neymar, não é o Gastão do time Você tem que entender que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Você tá ligado que eu já tô aqui pra te bater E nessa você tá fredendo É de improvisado Quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo pelo tiro E tá ligado que agora não tem ponto de recorrer Eu sou a rede Então a rede é feixe Hoje o óbito tá fudido pra você Mas eu me lembro O argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolheram Se você não gostar não é só você se concorrer Eu não tô entendendo Porque você acertando os aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede passou a ser dia perigo Mano, você pode atravessar a rede Que no mesmo jato eu faço tudo voltar pra casa Pois já minha bola vai atravessar a rede Porque o meu shit é igual o do óleo E aí se subassa Se a bola é meio subassa Você tá ligado que eu arrumado Você não arruma nada Porque você tá chapado Seu óleo vem tudo subasseado Você vê Você tá travado E tá ligado que agora é as ideias Se você atravessa a rede Você não marca o ponto Se atravessa ele Você tá na plateia Eu atravesso a plateia Pois o meu freestyle tem ideia No rádio É porque o meu shit é tão forte Passou o zoolofote Pra fora do estádio E eu tô entendendo Porque o seu verso Nunca me sabe Te matei com o poder da palavra Não passa de mim Porque eu sou o centro de casa É, você acha que ela vai chutar a bola Pra fora do estádio No mínimo você tá moscando Então a batalha é uma cobrança de penalti Você não é o Neymar Você não passa de ser um elano Chuta Lá pra cima Tá ligado Bate a nave E depois que você chuta Aparece o meme Da bola caindo lá na Vila do Chaves Ah, peraí Desse chique tá faltando Porra da batalha é uma cobrança 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 Sabe doce aqui hoje Repara no espeto Confira na hora O seu cérebro é um esperto Achei que fosse E ia mudar bem Mas eu sou mais esperto Você é esperto Tá ligado Que o raio te perda Você vem Só que você não tá perto Você é esperto E eu sou esparta Tá ligado Se você era o Thanos Tá ligado Você tá fanguando Verdade Já do infinito Tá fudido Fazendo erro Será que você tá no Espartanos? Ei Ou Você é pique Eu já me aconselho Ou 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 3 2 1 Viva Olha Olha Para esses mano A cara é dos Fingadores 3 2 4 1 2 2 3 2 3 O que eu quiser o corpo é meu O que eu quiser o corpo é meu O que eu quiser o corpo é meu Eu não entendi Por isso que agora Dive novo nesse frio A larica vai ficar careca Que é sem ladarinha Pode ficar tranquilo Desde o dia da lisinha Quando desceu eu não perguntei nada Então você vai entendendo Como eu faço aqui Porque é improvisada Ela vai ficar careca Vai virar meu alvo Hoje ela vai entrar Pro monte dos calvos Tudo é sua mentira atrasada Sei que você troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco Falou que ataco Mano Sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque parceiro Eu nem te ataque ainda Eu não te chamo de jovem Por isso que se repassa Te chamo de jovem Que eu sou jovem É que te ataca Eu fazendo mais uma marcha Não foi o teu parceiro Que falou de Glock Que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem mais domina é as trinta Do meu peito Ele é frango Mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo E calmo Zoando você Porque é desnecessário Por isso Você vem achando Que é bom Que essas suas ideias E a sua rima é de principiante Você perde o interesse E vai perder pro plato Hoje o desinteressado Perde pro interessante Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Ata Quer falar de mente Eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata Nessa batalha Quando faz a rima falha Por isso eu vira refeio Você pode até me matar Nessa batalha Não esquece que eu voto Mas forte Se é o Mark Foy Tá bom Só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado Eu vou matar E eu vou ter que incinerar Com a autoestima Ele veio falando Que ele tá na minha mente Sem maldade Toma cuidado Que eu sou da rua A mente do prado É o canto minado Pisa no canto errado Que tu volta sem a sua O, 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 o Tá insuando sua camisa Pra você eu não gasto o desimpetante E eu limpo com água Que tu é um inseto no meu parabrisa O, 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 o Desse jeito, agora eu vou te explicar a tática Minha foto ter certa, minha foto ter certa Esse é certo, só na gramática Ele deve ser certo na postura Hip-Hop e improvisação Se você for certo na sua postura Você não fez mais que sua obrigação Você tá ligado, mano, que agora o canto se tua Você mostrou que hip-hop e hip-hop Tá gaguejando, não tá interagindo Eu não fiz mais que a obrigação E nem sua própria obrigação que você tá cumprindo Agora eu já tô interagindo